Aí gente, vamos combinar que tem muita gente que um dos principais sonhos da vida é viajar pra Paris, certo? Então olha só, tô aqui em Paris hoje, o vídeo de hoje é sobre isso, pra mostrar pra vocês como é que a gente tem que fazer pra viajar certinho pra Paris, evitando o perrengue, a gente tem que saber que bairro ficar, que hotel ficar, qual região, o que fazer, o que passear, e principalmente se organizar pra não ficar travado o tempo todo nas enormes filas que tem aqui nas atrações. Até porque é o seguinte, Paris recebe 70 milhões de turistas por ano, se a gente fizer a conta, vamos dizer que são 200 mil por dia. Como mais ou menos todo mundo acaba ficando aqui 4 ou 5 dias, então tem 1 milhão de turistas por semana, e turistas do mundo todo. Então o que acontece? São muitas atrações, as mais concorridas do mundo, mas com muita gente pra ver. Então olha só, esse vídeo é pra mostrar pra vocês como é que a gente faz pra fazer Paris certinho, sem ficar travado em fila, sem passar perrengue, curtindo essa cidade incrível, que é a mais romântica do mundo. Então gente, bora comigo ver Paris? Bora! Então é o seguinte, você acabou de chegar em Paris e sabe por onde começar, minha dica sabe qual é? A melhor coisa numa cidade grande é você fazer um tour pra reconhecer toda a área e depois ver onde você quer ir de novo. Aqui tem esse ônibus, como tem na Europa inteira, o Ropon Ropoff, ele tem 3 linhas que a gente faz o tour, e aí ele tem inclusive o tour em português e mais 9 idiomas, a gente recebe o fone com toda a tradução enquanto ele vai mostrando os lugares. Agora uma dica legal é a seguinte, se você comprar o tour do ônibus, o Ropon Ropoff, mais o passeio de barco pelo Rio Sena, sai só 35 euros, então vai ser um bom negócio. Por quê? Porque só o barco custa 15. Então quando você for comprar, já compra as duas coisas, compra o Ropon Ropoff pra ver a cidade toda e em outro dia você pode fazer aquele passeio super romântico no barco que desce todo Sena ou sobe todo Sena, tá bom? Chegou em Paris, então ó, se mete nesse ônibus de dois andares pra conhecer a cidade e depois ver o que você vai fazer. Fechado? Essa é uma das grandes dúvidas que todo mundo tem, é onde ficar aqui em Paris. Então deixa eu explicar pra vocês um pouco, de uma forma bem simples, como é que é esse mapa da cidade, pra vocês se localizarem. Na verdade ele é em formato de um caracol, com 20 bairros, 4 bairros na primeira coroa, os outros bairros de 5 a 11 na segunda coroa e de 12 a 20 na terceira coroa. A primeira coroa é praticamente tomada por turistas, é a mais cara de ficar, é onde estão os hotéis mais luxuosos, é onde geralmente ficam os turistas europeus, os turistas orientais, os turistas muito ricos. A segunda coroa, principalmente entre o 10 e o 11, é onde os hotéis têm um preço mais acessível. Se você quer continuar ficando perto, pagando um pouco menos, você tem que ficar nessa segunda coroa. E a terceira coroa é a mais econômica, fica um pouco mais longe. Mais longe, mais ou menos, é porque Paris tem muito metrô. Então a gente se vira muito de metrô, aliás, se você tomar um Uber, por exemplo, de um lugar pro outro, você vai gastar mais ou menos entre 10 e 20 euros de Uber e vai demorar meia hora. Se você tomar um metrô, você vai gastar 1,90 de metrô. O metrô é uma solução para não ficar parado no táxi o tempo todo no trânsito. Agora, eu, por exemplo, estou hospedado no Baio 11, que fica o hotel Crowne Plaza Republic, que é o que eu escolhi para ficar dessa vez, fica bem em frente à Praça da República. É um hotel 4 de estrelas confortável, novo. É legal ver também os hotéis que foram reformados, porque essa é a grande sacada. Não é só ficar num hotel barato, porque os hotéis pequenininhos não tem elevador, muitas vezes não tem café da manhã incluído, eles ficam em lugares onde os quartos são escuros. Então, um 3 estrelas na Europa, no geral, hein, gente, não é um 3 estrelas. Porque tem muita gente que compara um 3 estrelas aqui com um 3 estrelas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um 3 estrelas para nós seria um 4. Aqui, um 3, para nós, seria um 2, às vezes um. E um 3 estrelas custa em média 200 euros em Paris. Só tem que olhar direitinho onde você vai ficar, para você não entrar numa roubada e ficar num hotel ruim. E aí chegamos nele, né? Museu do Louvre. Vocês imaginam que um lugar como esse trabalha 2.300 funcionários. Deles, gente, 1.200 são seguranças. Fora que eles têm uma brigada de incêndio de bombeiros, exclusiva deles, de 48 funcionários, tá? Aí a gente fica olhando e fala, pô, um lugar como esse deve ter tido muita história, né? Isso aqui foi construído no século XII, era uma fortaleza. E ele virou Palácio Real só depois. E aí o último rei que morou aqui foi o Luís XV. Em 1682, ele achou que a casa dele estava um bocadinho pequena para ele continuar morando aqui. E ele acabou se mudando para o Palácio Universales. Então é muito legal. O Museu do Louvre, eu tenho uma sacada especial para vocês. Aqui a gente consegue fugir da fila. Sim, ao invés de entrar aqui, ó. Pela entrada principal da pirâmide, tem uma entrada lateral que fica na Porta das Lyons. Onde vocês estão vendo essa imagem aí que eu acabei de gravar para vocês verem? É a Porta Lyons. E essa porta é tranquila, dá para entrar sossegado. A gente só precisa lembrar que essa entrada tem um horário mais reduzido, ó. Ela fecha às seis da tarde. E claro, o Louvre não abre às terças-feiras. E o que a gente vê aqui no Louvre? Deixa eu contar para vocês. Gente, é o seguinte, né? Quando a gente vem no Louvre, a gente precisa decidir o que a gente quer fazer da vida. E ser uma ideia para conhecer esse museu inteiro. Qualquer pessoa normal levaria 100 dias. E ainda isso, ficando 30 segundos à frente de cada obra. Então, o que eu acho? Eu acho que se você nunca veio para Paris e você quer ter uma noção geral do Louvre, tem um roteiro que eles indicam, e eu também indico que eu já fiz algumas vezes, que é ver as sete principais obras do Louvre. Começando de cima para baixo no museu, essa é a minha dica, tá? O primeiro quadro que vocês precisam ver é o retrato suposto de Gabriele Dentre e sua irmã, a duquesa de Villars. São duas minas tomando banho, pagando peitinho. O quadro está no segundo andar, na sala 10, de Chilier. O segundo quadro é a rendeira, de Johannes Vermeer, que fica no segundo andar, na sala 38, também de Chilier. A terceira obra é a Vênus de Milo, do Alexandros de Antioquia. Aquela sem os braços e fica no segundo andar, lá na sala 7, tá? A quarta, claro, a Mona Lisa, o quadro pequeno, tamanho de uma folha de sulfite, e ela fica o tempo todo protegida por dois seguranças, atrás toda de uma auréola de vidro à prova de bala. Então, não se surpreendam que a Mona Lisa é desse tamanho, porque a principal surpresa aqui no Louvre é o tamanho do bato da Mona Lisa. E a Mona Lisa fica no primeiro andar, na sala 6, tá? A quinta obra mais legal chama-se Eros e Psique, no Michelangelo, e fica no TR, na sala 4. A sexta obra é a Grande Esfinja, aquela esfinge do Egito, aquela que tem cabeça de homem e corpo de leão, fica na sala 1, no Sully. E a sétima obra é a Vitória, de Samotrácia, a deusa grega da Vitória. É facinho de achar, essa fica no topo da escadaria Tauru. Uma dica legal aqui em Paris, pra você visitar o museu, não ficar na fila, não ficar se acabando, várias horas na fila, como todas as pessoas. Tem um lance de um furo à fila. Chama-se Paris Museum Pass. Tem o Paris Museum Pass de 2 dias, de 4 dias e de 6 dias. E como vocês podem ver, ó, vazio não tem entrada pra quem tem esse passe. Ele custa 48 euros por 2 dias, 64 euros pra 4 dias e 76 euros pra 6 dias. Então é comprar o passe, você entra no site, que eu tô colocando aqui na descrição, tá? Compre o passe e a instrução de onde a gente retira também, que é passinha, pertinho, em dois lugares aqui pra retirar. E ó, como falam os americanos, skip the line, tá? Vem com esse Museum Pass, ele vale pra 50 museus em Paris. Como você não vai fazer um só, tem mais um monte de museu interessante, como Dorcel, Pompidou, de arte moderna, de história natural, enfim, da guerra e por aí vai. Então você vai precisar muito desse passe. Se você fizer a conta, a entrada de museu em média custa 10 euros por dia, exceto o Rodin, que custa um pouco mais, e o Palácio de Versalhes, que custa 18 euros. Se você for fazer 4 ou 5 museus, já vale a pena ter comprado o Paris Museum Pass, tá bom? Essa dica de ouro aí, ó, fuja da fila aqui em Paris, o Paris Museum Pass. Torre Eiffel, pra chegar aqui na Torre Eiffel, tem uma dica. Paris Sintivision, é o nome do site. Lá você compra ingresso pra você fugir da fila, tá? Você sobe direto pro segundo andar, custa 53 euros. Aí se você quiser visitar o topo no terceiro andar, você vai pagar 73 euros. No primeiro andar, tem um restaurante chamado Lê 58, que você consegue reservar pra jantar aqui, e paga 119 euros preço fechado pro jantar. Então anota aí, tá, ó, skip the line também na Torre Eiffel, aqui em Paris. Eu vou. Paris é uma das cidades mais românticas do mundo, todo mundo já sabe, né? Pode parecer meio clichê, mas aqui, quando você vem em Casal, tem três coisas muito legais que eu recomendo você fazer. Uma delas é onde eu tô visitar o Jardim de Luxembourg. Esse lugar é sensacional, a gente consegue passar aqui uma hora, duas horas, comprar uma cesta, até fazer um piquenique aqui no parque, e curtir a dois, fazer um monte de foto. É um dos cenários mais grandes, outros lugares mais bonitos pra gente visitar em Paris, em Casal. Você tem tesão em mim? O segundo deles, que eu acho bem bacana, é quando você tiver uma noite sem nada pra fazer, faz um cruzeiro pelo Sena. Você vai ver todas as luzes da cidade acesas, custa só 15 euros, tá? Um jantar vai custar um pouco mais caro. Mas esse passeio, que você vai descer o Sena, ou subir, tanto faz, em barco, seja no Batom Munch, seja em qualquer outro, é super romântico, vale muito a pena. E o outro, lógico, como não puder deixar de ser, a gente não pode vir pra Paris em Casal e deixar de ver um cabaré. E o principal cabaré, o que eu mais gosto, é o Moulin Rouge. Tem o Lido, tem outros, mas o Moulin Rouge tem uma experiência bem legal de show com jantar incluído. E é um super momento a dois, sabe? Você vê o show, você vê o Moulin Rouge, vai lembrar do filme do Moulin Rouge. E aqui, né, gente, a Catedral de Notre Dame, ou o que sobrou dela, mas os turistas continuam vindo, todo mundo continua vindo ver como é que ficou a igreja depois do incêndio. Entrar, né, só daqui a alguns anos, muitos anos, os franceses estão calculando aí no mínimo cinco anos pra ter ela restaurada e voltar aos passeios lá dentro. Esse aqui é o bairro boêmio de Montmartre. Tem que vir dar uma passadinha aqui de manhã. De preferência, não vem no final de semana. Se eu estiver em Paris uma semana, tenta vir na segunda ou na terça que tá mais tranquilo. Hoje é terça-feira, tá bem tranquilo aqui. Gente, falar de restaurante em Paris é meio difícil, né, porque são milhares de restaurantes, são restaurantes incríveis. Todo lugar que a gente vai, você vê um restaurante legal. Agora também tem uma coisa, se você não se programar, não reservar pelo menos uns três ou quatro que você queira ter uma experiência legal, você vai acabar comendo só hambúrguer e pizzaria, porque todas as vezes que você tentar ir pra um lugar legal, não vai ter lugar. E os franceses reservam meses antes, pra você ter uma ideia. Eu selecionei quatro restaurantes pra mostrar pra vocês que eu acho que são restaurantes com uma experiência completamente diferente de todas as outras. Daí vocês pensam se vocês querem ir ou não e se vocês vão encarar ou não. O primeiro deles é tranquilo. É um restaurante chamado BB Blanche. Esse restaurante é sensacional porque ele fica dentro de uma academia high class aqui de Paris. É um prédio de quatro andares, só tem a academia e o restaurante na varanda de trás. Então, você passa pela porta, você jamais vai imaginar que tem um restaurante fantástico lá dentro. Pelo ambiente, Belle Epoque, pelo luxo misturado com isso tudo, vale muito a pena e você vai gastar em média uns 35 euros por pessoa pra comer lá. A segunda opção é um restaurante chamado Ponzé. É um restaurante muito louco porque todos os pratos são feitos à base de maçã. Não sei se vocês sabem, né, que a França é a terra da maçã, na Normandia tem mais de 30 tipos de maçãs diferentes. Então, no Ponzé, a gente tem contato com os sucos de maçã e que depois do fermentado vira uma bebida chamada Calvador, que é mais ou menos um uísque porque tem 40% de álcool e um gostinho de maçã. Então, quando você for nesse restaurante, tudo que tiver lá vai ser a base de maçã. Então, eu acho bem diferente, acho legal, acho oportuno porque, como eu disse, aqui é a terra da maçã. A minha terceira opção da lista chama-se Danse Lenoir. Esse é um restaurante que é uma experiência que a gente tem na vida e que a gente jamais esquece. Sabe por quê? É um restaurante onde todo mundo que serve a gente é sério, exatamente. E a gente come no escuro. Desde o momento que você é levado para a mesa até sentar e se localizar e ver onde está os talheres, tal, 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 até a comida chegar. Tem duas opções nesse restaurante. Você pode pré-selecionar um prato quando você reserva e você já sabe mais ou menos se é carne, peixe, o que você vai comer. Ou, então, você pode ir no menu surpresa. E tudo que for vir para você na escuridão, você vai ter que provar, sentir o sabor sentir o cheiro e tentar adivinhar o que é. É uma experiência muito louca esse restaurante. E, na verdade, leva a gente a uma reflexão de a gente entender e ver como aquelas pessoas driblaram o destino delas, continuam trabalhando, continuam se divertindo e é por uma hora, uma hora e meia, nos colocarmos no lugar deles. É sensacional. Tem aqui em Paris e mais quatro lugares do mundo e é um sucesso aqui em Paris, o Danse Lé Noir. Agora, minha primeira opção é o seguinte. O restaurante chama O Naturre. Esse restaurante é para os corajosos. Sabe por quê? É um restaurante para a gente jantar pelado. É um restaurante de naturistas. Então, você chega no restaurante, guarda suas roupas num locker, todo mundo senta na mesa pelado. É um restaurante comum, só que as pessoas não usam roupa. E isso não tem nada a ver com sexualidade porque aqui, a França, não sei se vocês sabem, é o maior país naturista do mundo. Eles são mais de três milhões de pessoas adeptas ao nudismo. E eles têm, assim, quatrocentas praias e campings no país todo só voltado para quem pratica o naturismo. Aliás, aqui em Paris também tem um parque, que é o Van Sans. Também tem uma área separada do parque para naturistas. Então, quem faz nudismo também vai nesse parque fazendo nudismo. Então, você já imaginou a experiência de você jantando com a tua família, com teus amigos, todo mundo peladão no restaurante, pedindo a comida. Ah, os garçons não vêm com o pelado, ficam de roupa, tá? Essa é uma experiência louca, né? Mas quem tiver coragem pode encarar. E aí, vai encarar? Deixa eu falar para vocês agora de alguns lugares próximos aqui de Paris que vale a pena a gente dar uma escapadinha. Um deles é o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes fica mais ou menos uma hora de trem daqui de Paris. Ou a gente pode ir de carro, se alugou um carro, ou pode ir de ônibus. E o Palácio de Versalhes é muito legal porque é o berço da Revolução Francesa, né? E lá a gente consegue fazer um passeio pelos vários salões do Palácio. Tem um tour guiado de 90 minutos. Ou a gente consegue fazer o tour sozinho, enfim, dá para passar ali gostoso umas duas horas. Agora uma dica legal, não vá no Palácio de Versalhes de manhã. Ele fecha às 5h30 da tarde sempre na parte da manhã muito lotado. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sair mais ou menos 2h30, 3h da tarde de Paris. Você chega lá 4h, 4h30. E aí você faz tranquilamente o passeio já com o Palácio diminuindo aquela grande quantidade de turistas que tem que no geral vão todos na parte da manhã. Outro deles bem bacana é o Castelo de Chantilly. Ele fica ao norte de Paris, só meia hora de Paris. E é o seguinte, se você quer ver como a nobreza francesa vivia naquela época, é um palácio inacreditável, são jardins lindíssimos e lá a gente consegue ver a casa onde os nobres moravam. Então tem os cômodos, tem as salas, tem os salões de festas e se você for um casalzinho romântico que está viajando para Paris, aí o meu fechou. Outro muito tópico que eu gosto muito é ir ao Vale do Champagne que fica na cidade de Reims, pertinho. só que ele é o seguinte, esse como é um tour mais completo, a gente vai visitar as casas de champanhe. Você pode ver como é que elas são fabricadas, tem ali, por exemplo, a casa da Tati G, do Moet de Chandon, tem o Pomeri. É legal porque você pode fazer ou um tour de quatro horas que vai começar mais ou menos por 90 euros, porque é longe, tem a ida e a volta, ou você pode fazer um tour completo com almoço na cidade de Reims que vai sair mais ou menos 140, 150 euros. Esse passeio é sensacional, se prepara para provar um montão de champanhe. Então, vale a pena muito ver. E a última opção que eu dou para vocês para escapar aqui perto de Paris, lógico que você já ouviu falar do Claude Monet. Então, tem uma cidadinha chamada Giverny que fica a 75 km de Paris e é lá que estão os jardins do Monet. E a gente visita a casa que o Monet morou, tem a fundação, a gente visita toda a parte dos jardins onde ele pintou esses quadros super famosos, aqueles quadros impressionistas. Ele é o pintor impressionista mais famoso que da França e é um contato com a arte impressionista, com o impressionismo francês. Pertinho também, você vai gastar só um dia para ir e voltar, pode comer por lá. A cidadezinha de Giverny é super fofa, recomendo bastante. Você não ficar só em Paris, né? Você fazer toda a parte central de Paris e dar umas escapadas um pouco para o interior para ver como é que são essas vilas, esses vilarejos antigos franceses também. Fechou? Então, quem vem para Paris sempre vai dar uma passadinha nas lojas, certo? O legal das grandes lojas de departamento, tipo a Galerie Lafayette e a Prantam, que é essa que eu estou agora, são os rooftops. Tem esses rooftops com super visual e a gente consegue ver a cidade toda e além de ver a cidade toda, tem uma série de restaurantes nos últimos andares. Então, mesmo que você não for um comprador de marcas famosas e tal, vale a pena vir e conferir pelo menos um visu e comer bem nesses lugares. Então, anota aí, Prantam, Galerie Lafayette, tem um que se chama Forum Les Halles, que é muito legal também, que é todo de vidro, todo diferente. São os três onde a gente consegue frequentar bem e ter essa noção do que é uma Paris de compras. Pessoal, olha só, eu estou agora aqui com um local friend. Na verdade, eu aluguei o Rodrigo para ele me mostrar as baladas de Paris. Certo, Rodrigo? Certo. Deixa eu contar para vocês quem é o Rodrigo e o que ele faz. O Rodrigo é um local friend. Ele está inscrito em uma plataforma chamada Renta Local Friend, uma plataforma brasileira que tem amigos pelo mundo todo que se inscrevem, eles pagam uma anuidade dessa plataforma e aí eles recebem os turistas na cidade para mostrar a cidade. Então, eu conheço bem Paris, mas como eu não conheço bem a noite de Paris e a noite é uma coisa que muda muito, cada ano que vem tem baladas diferentes, tem lugares diferentes. Então, eu escalei o Rodrigo para me contar um pouco das novidades. Ele vai me mostrar três lugares legais aqui em Paris para a gente fazer à noite. Então, o Rodrigo faz sobornos, ele faz um doutorado em teatro, está aqui já morando na França há sete anos. Ele trabalha também nos tempos livres. O que ele faz? que recebe as pessoas e vai mostrar a cidade. Bom, o que você mostra normalmente para as pessoas? Qualquer coisa durante o dia, a noite? Ah, a gente pode fazer um circuito desde um circuito turístico mais tradicional, assim, passando pela torre, passando pelo Louvre, pelo Arco do Triunfo, por exemplo, até um circuito mais alternativo a Paris, que os parisienses vivem, né? Os parques, por exemplo, o Paris tem muitos parques, parques e jardins muito legais, que eu acho que vale muito a pena conhecer estando aqui. Tenha bares, baladas. E nós escolhemos ver hoje três atrações noturnas, três baladas diferentes que não tem aqui. Vocês viram que legal? O legal dessa plataforma que eu gosto muito é que ela tem, na verdade, pessoas que vieram morar, se interessaram por mostrar as cidades, estão estudando, estão trabalhando, tem todo tipo. Tem como ele, fazendo um doutorado em artes cênicas, em teatro da Soborn, tem engenheiros, tem arquitetos, tem médicos, dependendo do interesse da pessoa, a pessoa localmente também tem a sua rotina. E ela pode mostrar dentro da rotina dela, por exemplo, se vem estudantes de artes, se vem estudantes de teatro, de filosofia. Então, o Rodrigo é o cara sensacional para mostrar isso. Então, o legal do Rent a Local Friend é isso, a gente escolhe a cidade que a gente vai e de acordo com o perfil de cada um que está cadastrado, a gente vai contratar um Local Friend. Vou deixar aqui na descrição para vocês o link, Rent a Local Friend, dá uma olhadinha lá depois que agora eu vou com o Rodrigo ver a Night de Paris. Bora lá, Rodrigo! Vai lá! E aí Música Essa aqui é a segunda opção, esse bará aqui é o Panami Nós estamos em um bairro chamado La Villette La Villette, aqui é o Bação de La Villette Então tem uma série de bares, nós estamos por exemplo no verão Aqui tem o Paris Plage Então eles fazem toda uma estrutura de praia Eles trazem inclusive palmeiras e tal E as pessoas tomam banho no canal Tem umas piscinas aqui naturais E é o festival de verão do Paris Plage E tem vários restaurantes, agora ele vai me mostrar uma segunda opção legal É o Panami, é uma cervejaria artesanal E enfim, fica aqui na beira do canal É um lugar bem legal pra tomar uma cerveja Então bora conhecer o Panami, pra tomar uma cerveja O Panami é o apelido de Paris Aliás, o Panami é o apelido de Paris, também não sabia Mãe make you pop like that A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL